Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de compras do mês de abril barra quarentena. Bom, gente, eu até sumi aqui do canal, acho que já tem mais de um mês que eu gravei vídeo. Mas, aconteceu tanta coisa, né, gente? Essas coisas de quarentena. E vou até sentar aqui pra conversar um pouquinho com vocês. O que acontece? Eu tava em casa... Nessa quarentena, né? A gente fica, pelo menos no começo, eu fiquei muito, sei lá, achando tudo muito estranho e tudo mais. O que tava acontecendo. E na primeira semana eu fiquei bem abalada psicologicamente, sabe? Com tudo que tava acontecendo. E aí, gente, no decorrer das outras semanas, eu comecei a não ver mais televisão, a não ver as coisas. Porque a gente ficava mais afobado com as coisas. E comecei a trabalhar muito na minha loja, sabe? Comecei a trabalhar muito. Porque... E aí, eu fui distraindo a minha mãe, sabe? Trabalhando. Só que, né, aqui no YouTube, gente, o que acontece? Eu já tava vendo algumas YouTubes que já estavam sendo criticadas, né? YouTubes mais famosos, obviamente. Que, ah, suas vezes são meio repetitivas, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a analisar e falar assim, ah, pra que que eu vou gravar um vídeo? Pra gravar a semana inteira vlog em casa. Não tem nada pra fazer, não tem nada de novo pra mostrar. Então, acabou ficando repetitivo. Então, eu deixei passar, né? E aí, eu vou mostrando pra vocês as coisas, os vídeos que eu achar mais pertinente mostrar, tá? As coisas... Não fazer vídeo repetido. E hoje, a gente tá indo fazer compras. Eu tentei ao máximo, gente, não sair de casa. Mas, aconteceu um imprevisto semana passada, né? Um imprevisto que ninguém quer que aconteça. O meu pai faleceu. E, assim, foi bem triste, bem ruim, sabe? Eu já era mais afastada dele já, desde quando ele se separou da minha mãe. Porém, eu tinha uma infância com ele, né? Então, eu lembro de tudo. E, assim, a gente conversava muito pelo WhatsApp, essas coisas. Ele não tava morando aqui, ele morava em Goiás. E aí, foi bem difícil, sabe? Eu acho que seria muito mais se eu tivesse mais contato ainda com ele. Mas, mesmo assim, eu sofri bastante. Foi bem ruim. Eu ia voltar semana passada, mas aí aconteceu esse previsto. Aí, eu fui no enterro dele, lá na roça, onde que a minha avó, mãe dele mora. E aí, tomei todos os cuidados, tá, gente? Todos os cuidados certinho. Mas que eu também sou de risco, né? Eu tenho doença crônica, que é rinite alérgica. Então, a gente tem que se manter. Mas, eu preciso ir no supermercado, porque, como eu disse, na quarentena, gente, vou até mostrar ali pra vocês. Quarentena é o seguinte. A gente não sai de casa, né? Não vai se passear. A gente não vai ver, comprar, comer coisas fora de casa. E a gente também tem que economizar, obviamente, né? Porque a gente não vai saber o que pode acontecer nos próximos meses. Então, a gente tem sempre pézinho no chão, né? E aí, eu fazia coisa aqui em casa, o que desse pra fazer, alguma besteirinha. Fazia o que tinha em casa, ou, às vezes, comprar. Mas, a gente comprou bem pouco. Só que aí, acabou, né, gente? Então, falamos. Temos que ir no supermercado e fazer compra, porque não dá, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação da minha geladeira, da minha despenha, assim, enfim. Então, bora lá. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E bora pro vídeo. Ó, gente, aqui tá a minha geladeira. Ó, aqui tá vazio. Dei uma limpada aqui hoje. Aqui tem algumas carnes ainda. Aqui, nessa vasilha, aqui tem maracujar congelado, mandioca. Aqui é feijão, feijão. E aqui é um pacotinho de salgados que eu comprei. Aqui embaixo, está nessa situação. Tem ovos ainda, porque eu como bastante, mas aqui já tá acabando. Maionese, ketchup. A manteiga já acabou. Essa aqui é a manteiga de fazer receita. Ali ainda tem negócio que o meu marido comprou. Ali tem mandioca que eu vou fazer agora pro almoço. Um pedaço de queijo que a minha avó me deu lá da roça. E a água só ali. E aqui não tem nada. Nada, mas nada, gente. Nada mesmo. E aqui, a dispensa. Ó, tem um tanto de chá ali. Biscoito, só tem torrada. Aí aqui tem bastante coisa ainda, graças a Deus. Tem arroz, tem feijão. Mas aí eu tenho que comprar, porque tá acabando já, né? E é isso, gente. Então tem que fazer compra. E aí eu vou levar vocês com a gente, tá? E é isso. Bora conferir esse vídeo. Tá. Tá. Aí eu vou levar vocês. O que você acha? O que você acha? O que você acha? É mais ou menos 60 Você acha que é barato? Não, eu acho que é barato Não, eu acho que é barato Não me faltou Você acha que é barato? Não, eu acho que é barato E goiaba E eu estou filmando o chão Eu não filmei não Aí vai dar para ver já O óleo e os negócios eu tinha filmado R$3,58 O azulinho e verde Não, já abriu quando Olha esse presente R$24,99 Você vai pagar apenas R$18,99 Nossa que tem muito da Marilão aí R$165 Nossa que tinha Dê nem que você fica barato R$165 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 Deixa eu ver se tem outro limão R$145 R$145 de um quilo E R$7,95 de dois Você vai garantir R$12,90 Um centavo seu valor Para você garantir o seu E fazer aquele hambúrguer De repente você já está Na sua casa confinada Só assistindo o Netflix Assistindo as suas lives Aproveite agora para você sim Garantir algo especial Passar para o seu É só a sua vida R$3,69 Ela é sem caroço Não é? É R$2,99 só Uma só tá bom Qual que é o meu barato? Esse aí Nossa, é da vez que saquei Ah não, você não gostou, porque ele sim É o mesmo preço 130 gramas Pera aí Ai burro Tava com o trem parado e achando que tá funcionando Tá, mochi, mas não é pra levar Não, ele não deixou levar Ai, eu não tive 3,40 gramas Todo mundo não é só falar Não, então eu não vou nem levar 7,69 Deixa eu anotar Só que eu queria chegar Ó gente, aquele que eu queria levar Eles estão informando que está Limitado a menos duas caixas Com duas unidades por cliente O pessoal tá levando muita coisa, né gente De uma vez só Esse supermercado é a primeira vez Que a gente vem, gente, ele é Ecomart Que chama Ele é bem grande, organizado E tá vazio também Sujou o braço Duas horas depois Bom gente, chegamos em casa Vou mostrar aqui pra vocês agora Nossas compras do mês, tá Já higienizei tudo Já deixei tudo já bonitinho Passei álcool Façam isso, tá gente Quando forem no mercado Comprar alguma coisa fora de casa, tá bom? Então, bora lá mostrar pra vocês As nossas compras do mês de abril Visão geral Como eu sempre mostro Aqui tem carne, frios Ali coisas de verdura, fruta Ó Aqui Na mesa E aqui produtos de limpeza Produtos de limpeza Esse mês foi pouca coisa Ó Água sanitária Aí eu comprei desse azulinho aqui ó Que ele é um limpador E ele é de limão Nunca usei não Vou testar Comprei dessas pastilhas adesivos aqui Que a minha tinha acabado Um bombril Um pacote pão bril Um pacote pão bril E aqui foi Um quilo de feijão Olha que feijão bonito, gente Nunca ouvi falar essa marca Mas tava um preço muito bom É Um quilo de arroz Prato fino Aqui Um quilo de café Ó Três Cremes de leite da Justara Tava 98 centavos Tava um preço bom Aqui biscoitos ó Recheado Danix É Doce Wheefe Esses cookies que eu amo Aqui Falgadinho Leis Esses de bacon E Doritos Ó Doritos Aqui pra trás tem um pacote de macarrão Aqui temos louro Noz moscado E orégano Faltou açafrão Mas não tinha lá Três leites condensados Desse da Triângulo Duas barras de chocolates Um ao leite E um branco Aqui É sal grosso É do Himalaia Pra fazer churrasco E aqui tem Uma farofa pronta de picanha Essas farofas são maravilhosas gente Aqui milho de pipoca Farinha de trigo E dois quilos de açúcar Aqui temos papel alumínio É Um pacotinho de azeitona E essa aqui é recheada gente Olha Que legal Eu não sei recheada Não sei se é pimenta Mas é pimenta Acho que é pimenta Um sachêzinho desse aqui De maionese Da Helmos Um negocinho desse aqui De mostarda Um de ketchup Esse ketchup dessa marca É muito gostoso E é baratinho Um milho A gente não adapta muito ao milho Mas dessa vez eu queria comprar Batata palha Essa aqui é nova Da Pachá Ela é gourmet Aqui tem três negocinho desse aqui De filtro de café Levando três Saiu mais barato É Três litros de óleo O nosso acabou todo Então a gente teve que repor É Dois leites da piracanjupa E dois sucos juteal Um de maracujá E um de laranja É Dois pacotes de pão de forma Da Visconti Aqui é Cerveja do marido É Esse aqui é um suco integral De uva E aqui é azeite Aqui de verdura Foi Alface Salsinha Pra mim fazer tempero caseiro É Repolho E aqui é limão Aqui a gente tem Uva Foi R$4,98 Aqui um quilo de batata dessa miudinha E um quilo de Cebola Isso aqui a gente não perde Não perde mesmo aqui em casa Então compensa muito Aqui tem pimentão Banana Tomate Manga Abacaxi Aqui é mexerica Aqui mamão É Tomar É Morango É Cenoura É Chuchu E pepino, tá? É Não tem laranja Que meu marido vai comprar aqueles sacos de laranja na BR, tá? E de frios, vamos lá Temos É iogurte de morango Um requeijão Uma margarina, né? Da Aquarius Dessa grandona É Presunto Dois pedaços de mussarela Dois pacotinhos desse aqui de linguiça calabresa Pão de queijo Dois pacotes Aqui tem quatro pacotes de batata Ó De 400 gramas cada E aí de carne A gente comprou essa daqui de alcatra Ela tem aqui 1,92 kg 2,92 gramas Tava 17,98 kg E foi 19,63, ó Ela tava bonita Ela tava quase sem pele nenhuma Tá bem bonita É só picar e bonitinho Aqui tem coxinha da asa Aqui tem meio quilo de músculo pra cozinhar Aqui é filé de peito 1 kg de carne moída Bacon Aqui tem meio quilo 1 kg de carne de porco de costelinha E aqui tem 1 kg de carne de porco pernil Que é bife E aí essas foram nossas compras do mês de abril Hashtag quarentena, né? E é isso, gente Agora eu vou mostrar pra vocês os valores totais, tá? Bom, gente Tô aqui com as três notinhas, ó Sacolão Açougue E supermercado Lá no supermercado deu 80 itens, tá? E ficou em 375 reais e 40 centavos Primeira vez que a gente foi no supermercado Como eu falei pra vocês, eu gostei bastante Os preços estavam bons Organizados Tem bastante marca, sabe? Pra você poder escolher de cada produto Então vale a pena, tá? Aqui É... No açougue Deu... Deixa eu ver... Cinco itens, né? E deu 66 reais e 18 centavos E no sacolão As verduras Ficou em 28 e 58 Deu... Aqui não fala quantos itens são Mas aí deu 28 e 58 Aí somando as três notinhas Eu coloquei o valor total aqui, ó 470 reais e 16 centavos E essas foram as nossas compras do mês de abril Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau, tchau